O Centro Cultural de Umarama abriga imagens do início da colonização da cidade. Em várias delas, a figura do índio é recorrente, tanto que diversos pontos da cidade, como o Bosque dos Chetás e a Praça Tamoio, receberam nomes que derivam da cultura indígena. Um dos pontos mais conhecidos da cidade, o Bosque do Índio, é uma homenagem feita para os antigos moradores da região, como explica o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Umarama. Essa é uma unidade de conservação que nós temos dentro de Umarama, importante para a cidade, importante para o meio ambiente. Ela tem que ser, na verdade, preservada, mas ao mesmo tempo também tem que ser usufruída. Então essa é a ideia que nós temos em relação ao Bosque Municipal dos Chetás, essa convivência com o meio ambiente e também a área de lazer. E o nome justamente é uma homenagem à população indígena que vivia na região de Umarama? É, a história demonstra que as tribos que estavam aqui eram dos Chetás. E foi uma forma de homenagear a presença dos índios da época com a deminação do bosque e com a estátua do índio que nós temos dentro do bosque dos Chetás. Walter Sucupira, que é morador de Umarama há mais de 50 anos, conta que o Bosque do Índio ganhou notoriedade de ponto turístico, apesar da cultura indígena e dos próprios índios terem praticamente desaparecido da região. Quantas e quantas vezes eu passo aqui pela Avenida Castelo Branco e vejo pessoas tirando fotografia, pessoas ao lado ali da imagem do índio, porque realmente se transformou em uma atração. Mas infelizmente nós temos uma cultura mais aprimorada. Mas de contrapartida é o que eu disse, não temos um contato com a origem dos índios aqui da nossa região. Eu volto a repetir, 50 anos que eu estou aqui, não vi manifestação nenhuma. Uma ou outra vez vi uma pessoa isolada, talvez nem fosse daqui, fosse de fora. É lamentável que realmente os índios estejam em extinção, mas perderam a sua característica. Nós temos a lenda, temos a história, mas não temos uma realidade em nossa região. Temos aqui essa imagem, essa construção aqui, feita na época de Alexandre Serrano, e um bosque maravilhoso, mas que precisa ter realmente uma ocupação sadia da origem dos índios pacíficos. E o que hoje nós não temos aqui ainda, aqui nesse Bosque do Índio.